Foi lançado o edital para a revitalização turística no bairro Espinheiros. A primeira etapa para as obras prevê novos equipamentos no Parque Porta do Mar, além de melhorias na região e na via de acesso ao bairro, a rua Baltazar Buxili. O investimento nessa fase deve ser aí de 1 milhão e 700 mil reais. O objetivo é fortalecer o turismo às margens da Bahia Babitonga, que tem o seu potencial, não é? Os recursos são do Ministério do Turismo e a expectativa é que as obras iniciem entre os meses de setembro e outubro. É acompanhar.